Meu nome é Ana Souza e esta medicação, este vídeo que estamos fazendo hoje, faz parte da nossa playlist de medicações usadas na emergência. Espero que todos vocês se inscrevam no canal, curtam os nossos vídeos e se evoluem. Neste vídeo iremos falar sobre o cloridrato de amiodarona. É o nome genérico da medicação vendida com o nome comercial Ancoron. As orientações importantes segundo a abulação. É um medicamento antiarrítmico que contém cloridrato de amiodarona. Esta substância atua no coração, controlando as alterações dos batimentos cardíacos, chamadas arritmias cardíacas. As suas apresentações são comprimidos revestidos, com 100mg e 200mg. Solução injetável, ampolas com 3ml, 50mg por ml, sendo 150mg por 3ml. E suspensão oral, gotas, 200mg por ml. Indicação para o controle de alguns tipos de arritmias. Cuidados. Ancoron injetável só deve ser utilizado em ambiente hospitalar especializado. Sobre monitoração contínua. A administração só deve ser pela via intravenosa e para evitar reações locais, deve sempre que possível ser administrado através de uma via venosa central. Não deve ser adicionado volume total em muito soro, pois pode ocorrer precipitação de sais de cloridrato de amiodarona. Então, resumindo os cuidados para enfermagem são. Controle rigoroso da pressão arterial e frequência cardíaca. O paciente tem que estar monitorizado. Administração somente intravenosa. Observar o local da infusão, pois pode ocorrer reações locais. E seguir a prescrição médica. De acordo com o volume total do último dados dos cuidados. Então, pessoal, vamos iniciar com um exemplo. Vamos fazer um cálculo sobre essa medicação. A prescrição médica solicita 100mg de ancoron pela via intravenosa. Temos ampolas de 150mg por 3ml. Quantos ml devemos administrar? Observando o cálculo, vemos que é um cálculo simples, um cálculo do tipo 1. Que tem outros exemplos lá contidos na nossa playlist dos cálculos do tipo 1. Que todas as informações do problema estão contidas na própria descrição. Então, vamos lá. A prescrição médica é de 100mg e temos 150mg. Montamos a regra de 3. Lembrando sempre, miligramas embaixo de miligramas e ml embaixo de ml. Então, nós temos ampolas com 150mg com volume de 3ml. E a prescrição médica é de 100mg. Então, x será dado em ml. Então, cruzando a regra de 3 em x, temos 150 vezes x, que é igual a 100 vezes 3. Multiplicando 100 vezes 3, é igual a 300. Agora, pegamos o 150, que está do lado esquerdo da equação, multiplicando por x. E passamos para o lado direito, ficando 300 dividido por 150. Então, o resultado da divisão de 300 por 150 é igual a 2. Então, x é igual a 2ml. A resposta é, devemos administrar 2ml de ancoron pela via intravenosa. Lembramos a todos que esta medicação e todas as outras devem ser administradas de acordo com as prescrições médicas. Aqui, chegamos ao fim deste vídeo e lembramos a todos que nosso site mudou de endereço. Estamos no endereço www.upperson.com.br Vejam lá as nossas apostilas e curtam aí os PDFs. Espero que todos vocês se esqueçam de se inscrever em nosso canal e continuem sempre evoluindo.